Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Gente, hoje eu não vou trazer uma notícia tão boa para vocês. Hoje eu vou trazer uma notícia um tanto quanto complicada. Foi liberado uma pesquisa que não traz uma projeção muito benéfica para o nosso Brasil, não. Que traz uma projeção um tanto quanto pessimista para o nosso país. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Eu sei que eu gosto de trazer para vocês aqui informações importantes, boas. Mas em alguns momentos a gente tem que sentar para conversar e falar sério. Eu queria que vocês olhassem essa matéria aqui. O Brasil deverá ter o terceiro pior PIB do mundo. Essa é uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. E esse levantamento considera 173 países. Por que você tem que prestar atenção nesse estudo realizado pela ONU? Esse estudo realizado pela ONU faz cruzamentos de informação desses países. Ele faz uma análise de como é que a economia desse país vem se projetando. Ele faz uma análise da credibilidade do país perante outros países. A possibilidade de diálogo, a possibilidade de negociações. E a gente percebe que o estudo não é nada favorável. Desses 173 países classificados na área, vamos dizer assim, países em expansão. Países que saíram do subdesenvolvimento e que já estavam partindo para um segmento mais desenvolvido. O Brasil só perde para Guiné Equatorial. Mianmar também, o Brasil aparece no ranking atrás de Mianmar. Mas Mianmar tem um período de cálculo diferente. Então, na prática, Mianmar não. Então, é a Guiné Equatorial. Então, o que isso implica? Implica que desses 173 países, o que está com a economia mais devastada é o Brasil, depois da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial, para quem não sabe, é um país ditatorial, embora classificado como democracia. É um país que tem um dos mais altos. Está no 16º lugar no índice de corrupção. É um país que apresenta dados estatísticos absurdos. Inclusive, em 2020, se eu não me engano, ou 2019, o filho do chefe da nação, que é o vice-presidente, é filho do chefe da nação, ele veio ao Brasil. E aqui no Brasil, ele estava com 16 milhões de dólares não declarados e mais 16 milhões em relógios de luxo. Tudo não declarado e contrabandeado. E foi pego pela Polícia Federal aqui, para você ter uma noção do escárnio e do tamanho da corrupção, que gera ali dentro do próprio postulado maior, que é o governo desse país. Então, o Brasil está quase que equiparado a algo desse nível, desse calão aí, mostra que a gente está indo pelo caminho errado. Mostra que a gente não está indo bem na nossa economia. Sabe, assim, notícias, como a que eu coloquei aqui para vocês, não sei se vocês assistiram o vídeo, mas onde eu falei para vocês que frangos descartados, porque não estavam adequados ao consumo, foram enterrados. E a população lá na Amazônia teve que desenterrar, porque há muito tempo não tem comida, não tem carne. Pessoas cozinhando com lenha, porque não tem condição de comprar gás. Pessoas deixando o carro em casa, porque não tem condição de colocar combustível. Essa é uma imagem que a gente vê o Brasil indo, e isso não pode ser. Enquanto isso, a gente vê ricos ficando mais ricos. Eu sei que é um alerta grave que a gente faz, e isso aqui eu não estou baseando no meu achismo, eu estou baseando em dados. Eu vou até ler esse trecho da matéria aqui com vocês, para que vocês possam analisar. Um levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que o Brasil poderá ter o terceiro pior PIB, Produto Interno Bruto, do mundo. Segundo a ONU, o país deverá ter crescimento de 0,5 em 2022. A pesquisa considera 173 países e coloca do Brasil uma situação melhor que Guiné Equatorial e Mianmar, apenas. Entre os países mais ricos, o Brasil é o pior colocado. Os dados apresentados mostram que há redução de 1,7 na projeção anterior das Nações Unidas. A projeção do Banco Central para este ano é que o PIB cresça no máximo 0,28%. Em relação ao PIB de outros países, a ONU acredita que a recuperação deverá atingir uma média de 4%. A Índia deverá ter o maior crescimento em 2021, com alta de 6,7 no PIB. Seguida da Arábia Saudita, Egito, China e Estados Unidos deverá crescer 3,5%, enquanto a média da União Europeia atingirá 3,9%. Então, assim, isso aqui não se trata de uma matéria para falar, olha, o governo é péssimo, a medida é péssima. Não, não é isso que eu estou querendo fazer aqui. Eu quero alertar vocês da importância da gente continuar a nossa luta. Eu quero te alertar que há possibilidade de que enfrentemos tempos difíceis. Não é da noite para o dia, não é de um passe de mágica que isso vai mudar. Que isso vai mudar. A política pública interna tem que ser mudada? Com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. A política econômica de Paulo Guedes já se mostrou desastrosa. Para ele é altamente rentável e viável o dólar lá em cima. E grande impacto no nosso PIB, grande impacto no que a gente sente hoje, é a desvalorização da moeda. Então, para que você entenda de uma vez por todas, a fome no Brasil vai ampliar se esse estudo da ONU tiver correto. A falta de crescimento traz menos investimento. A previsão da falta de crescimento tira a credibilidade do país. Tirando a credibilidade do país, tira dinheiro interno. E os ricos e poderosos vão segurar dinheiro e vai faltar dinheiro para a circulação no mercado interno. E quem vai pagar o pato nisso é o pobre. É o aposentado que ganha salário mínimo e não está tendo condição. Eu sei que esse não é um dos vídeos que você queria ouvir. Eu sei que esse não é um dos vídeos que te agrada de ouvir. Mas é um vídeo que traz realidades para você. Afinal, coloca no comentário. A sua situação de dois anos para cá, três anos para cá, melhorou ou piorou? Como que você consegue ver o nosso Brasil? Eu vejo que para o pobre está cada vez mais difícil. É assim que eu consigo enxergar a nossa situação. Então, essa matéria que me deixou preocupado não é uma matéria da qual você passa e simplesmente ignora como se fosse qualquer matéria simples. É uma matéria que impacta o nosso futuro. É uma matéria de uma organização séria que é a ONU, que fez um estudo e que vê a projeção da economia brasileira, infelizmente, em declive. Se você gostou da informação, coloca aí nos comentários que você quer se manter bem informado. É lógico que não é uma informação boa, mas eu preciso que você entenda. O Brasil, dentre os 173 países analisados pela ONU, apresenta a segunda pior colocação. Isso vai refletir no seu bolso, se prepara para pagar R$10,00 no litro de gasolina, se prepara para pagar R$180,00 no gás, que isso pode acontecer até o final desse ano. É a projeção da ONU, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.